Bem-vindos ao nosso canal, muitíssimo obrigado pelo seu retorno. Seguinte, estamos passando aí da casa dos 200 amigos aqui inscritos no canal. Um super abraço para o pessoal de Portugal, de Moçambique, de Angola, Guiné-Bissau, o pessoal da Austrália, do Japão, Estados Unidos, Índia, enfim, o Brasil todo lotado aqui nas últimas notícias do Cristiano Ronaldo. Pois bem, gente, notícia fresquinha aí. A novela Cristiano Ronaldo continua, o seu agente está correndo atrás aí de alguns clubes, inclusive o último clube dele, a Juventus, que ele foi recusado pelo seu retorno. Estão ali conversando com as fontes para que ele possa retornar aí ao time da Juventus. Todos sabem que o Cristiano Ronaldo está louco para voltar a disputar a Champions League, e principalmente agora, porque o seu principal rival na bola de ouro, no Ballon d'Or, Lionel Messi, foi descartado juntamente com o Neymar nesta seleção da France Football, que saiu ontem, na sexta-feira, no dia 12, 12 de agosto desse ano, de 2022. Pois bem, com isso, o Cristiano Ronaldo se animou e está interessado aí, uma vez que ele tem cinco troféus de melhor campeão, de melhor jogador do mundo, enquanto o Lionel Messi está com seis bolas. E com essa chance, com a indicação do Cristiano Ronaldo, ele está aí esperançoso, porque se ele disputando a Champions League este ano, qual é a vantagem? Ele conseguirá, talvez, se for indicado mais uma vez, e ganhar, ultrapassar o Lionel Messi. E nesta disputa está empatado, uma vez que Cristiano Ronaldo está com a indicação do bola de ouro, Lionel Messi, por sua vez, não participa desta seleção. Em contrapartida, Cristiano Ronaldo está sem poder participar da Champions League, uma vez que Lionel Messi participa. É uma troca aí. Vamos aguardar. Eu quero o seu comentário. O que você espera desta partida de hoje? O Cristiano Ronaldo, será que ele fica no banco? Eu quero o seu comentário. O jogo é a partir das 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo na nuca da senhorita Valdirlânia de Souza, que deixou um comentário no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E te espero no próximo vídeo. Tá? Curta, compartilha, espalha aí. Tchau. Tchau.